Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na laje de plantão no sereno Drogas, armas, sem futuro Moleque cheio de ódio, invisível no escuro É fácil ver aquilo e mandar matar Difícil é dar uma chance e a vida Não vai ser a solução, manda blindar O menino foi pra vida bandida Diz em toca, sai da toca, joga a terra O choro é de raiva, de menor não espera A laje é o posto, imagem do desgosto Tarja preta na cara pra não mostrar o rosto Vai, isqueiro e foguete no punho Quem vai passar ali pra sua vida em rascunho Fumo envenenado pra poder passar a hora Vive o agora, o futuro ignora O amargo do sonho tá na boca Vivendo dia a dia ele descobre que só esperança é pouca Moleque vende, garoto compra, birra lhe atira Menino tomba, mete bronca Entra no caô pra ganhar Joga no ataque e se defende com a cá Pupila de laçada, dedo amarelo Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo Bate o martelo, acabou de condenar Julgamento sem defesa quem é réu Vai chorar, vai babar Porque o coração não bate mais Agora quer correr na frente e não correr atrás Idade de criança, responsa de adulto Mente criminosa enquanto a alma veste o luto Ponto, por dentro faz o movimento Raciocínio lento e o instinto sempre atento Não perde tempo, vem fácil, morre cedo Descontrolado, intitulado a voz do medo Vitimado gueto, universo preto Vida é o preço e pela vida larga o dedo Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na loja de plantão no sereno Drogas, armas, sem futuro Mureque cheio de ódio, invisível no escuro É fácil ver aquele e mandar matar Difícil é dar uma chance e a vida Não vai ser a solução, manda blindar O menino foi pra vida bandida Falcão não dorme, olho aberto Guerreado como errado e fechado com quem ele acha que é o certo Boladão, menor, revoltado Apanha calado pra não cair como safado Cabelo dourado, pele queimada Quem se acha bam 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 Quando tá de frente pro bicho até se caga Junte mágoa, arma, ambição Guerreiro juvenil é o resultado da combinação Irmão de quem? Filho de ninguém Medo do além, olho sacode bem bem Dito e feito, grudado no asfalto Dá o respeito, vagabundo engole seco pra não Dá dois papos, tu tá ligado e eu também Vagabundo é mais ou menos não diz amém Nem poder paralelo, nem poder constituído Pobre reunido, é quadrilha de bandido Sim, faz sentido o ambiente marginal As cores da sua roupa equivalem a um funeral Sujou, lombrou, sangue ferme Quem faz a segurança do asfalto ele chama de verme Pacterme e a doença tá na pele O olho avermelhado anuncia que ele tá na febre Parafal do último modelo O sonho de criança cresceu e virou pesadelo Se é meio termo, dormindo com inimigo Escravo do perigo, traição de camarada Fez feio no desenrolado, rachou a cara Pelos um no caminho, mas mais da patrulha da cidade Intensidade, excesso de vontade Neurótico, flexível quando eu tenho que ser O que vale é o proceder Sem causada pra não ficar fudido De menor, 15 anos, ferramentas E o olhar de bandido Jovem, grito, novo, pequeno Falcão fica na laje de plantão no sereno Drogas, armas, sem futuro Moleque cheio de ódio, invisível no escuro É fácil ver aquele mandar matar Difícil é dar uma chance e a vida Não vai ser a solução, manda blindar O menino foi pra vida bandida E não vai ser a solução, manda blindar O menino foi pra vida bandida Tchau, tchau.